Domingão, hoje, colei aqui no Marquete, mano. Vamos fazer um rolê, vamos colar lá pra Vila Madalena. Parece que tá lotado, tá tendo bloquinho hoje. Diz que tá tendo bloquinho. Mano, olha onde o cara guarda esse meu dele, velho. Isso aqui é sonho, mano. Estantezinha. Já tô me inspirando já pra quando eu arrumar uma casa pra ficar, um lugar pra ficar, minha moto, mano, vai ter que ficar na garagem, velho. Não dá pra comprar AP, já percebi isso, porque eu tenho frequentado pessoas que moram em apartamento e não dá, é muita chatice. O pessoal reclama muito de barulho, de não sei o quê, de não sei o quê. O Marquete é um tipo de pessoa mesmo que... Acho que desde quando eu conheço ele por gente, nunca vi ele morar em AP, sempre em casa. Gosto de mexer nas motos, tem carro, tem isso, tem aquilo, não tem coisa melhor, mano. E aqui é um bairrozinho, mano, top, hein, velho. Gostei, hein, mano. Caso na grande. Mas a moto na sala é o charme, né, velho? Puta que pariu. Quem não sonha em termo alguém desse? Bichão relaxado, deixa as roupas em cima. É louco. Tira essa bosta daqui, ó, isso aqui, ó. Agora sim, agora ficou bonito, velho. Tá, porra, velho. Tem que deixar só ela aqui, velho. Vai jogar 160? 160 com... Mexer em 190. Eita, porra. Você quer morrer, velho? O bagulho anda, fi. Você vai morrer, velho. Vai devagar, o bagulho anda. Tô falando cedo. Motorzinho, montãozinho 125zinho. Depois que você colocar o motorzão de 160, você vai ver. Ela já vai dar outra cara. O motor dá uma acendida na moto, o motor vai tá mais novo. Painelzão, igualzinho o meu. Comprou o top. É, o meu também, ficava assim, ó. A bomba, depois que você colocar a bomba aqui, já era. Faz o trampo da bomba, leva lá nos caras lá que eu levei. É, isso aí eu falei deles lá. Aí você leva, os caras fazem o trampo da bomba, da tampa do tanque aqui, ó. Deixa dar 160, fica igualzinho a minha. Pelo. Falei, vim pelo Donus. Vim pelo Donus. Vim pelo Donus. Cara trouxa do caralho. E é isso. E aí você estimiu aqui, quanto tempo tá sem ligar? 15 dias pra ligar, velho. Aqui mesmo? Não, não, não. Aí o painelzão da bicha, velho. Vai ligar ela aqui dentro? Não vai ligar, não vai lá, não. Sai daí, cachorro. A cara dela, né, liga. Dele, né, que é o mar dele. Ah, porra. Paguei pro tem, mano. Eita, poxa. E aí, rapaziada. Uma S1000 também, quem sabe, não sei. A S1000 zona é bonita, hein, mano. Dá pra viver, hein. Poxa, sai por onde? Caralho, bicha. Abandonou o Fusca. Ah, tá. Ah, não, mas não. O Fusca tá parado, velho. Caralho, abandonou o bagulho. Quebrou o câmbio, né, mano. Puta. Mas, e aí, já comprou os bagulho? Ah, carro velho, né? Carro velho assim mesmo. Eu tenho um lá em casa. É assim, quebra um bagulho, arruma outro. Eu tô esperando o cara mandar os freios, daí vai ficar afilado. Eu tô na dúvida de fazer esse trâmbit na Jabiraca, mano. Ah, tem que fazer, mano. Fica legal, né? E pra dar um rolê, tira uma onda, né? O tempo solar é alta fita, caralho. Esse bagulho do vidro também é top. O vidro do Marquette abre pra frente, rapaziada. Tem até as travinhas, que eu não sei se dá pra vocês. Lê, ó. Tá vendo, ó. O vidro abre pra frente. Mas acho que a Brasília não dá, porque o bagulho é muito grande. Não, também tem de Brasília. É grande? É grande. O vidro é da Brasília, acho que vem aqui, cara. É o para-brisa. Vai tá surja, bichinho. E a saveirinha lá, ó. Pelo pra carregar as motos. Quem tem moto, rapaziada, tem que ter a saveira. Não tem jeito. Ela sabe, qualquer carro com caçamba, alguma coisa, uma carretinha. Não adianta, viado. Tem que ter. Tão vendo um monte de cabecinha branca, um monte de coisa branca. É isso, tamo indo hoje pro jogo de São Paulo. Tá aí, meu irmão, no caldeiro. E é isso, vamos colar. Aliás, vamos colar não, né? Eu tô meio apreensível, porque o São Paulo... Pra quem não acompanha muito futebol, e inclusive quando eu postar esse vídeo já vai ter acontecido tudo. Mas eu tô apreensível, porque o meu time perdeu os 2x0 lá, né? Pré-libertadores. E a gente não pode perder hoje, nem empatar. Se empatar, vai pros pênalti. E aí, pichinho? E é isso. Caralho, calai. Vamos tricolor? Vamos tricolor. Aí, calai, tá friozinho. Que coisa linda, mano. Que bagulho lindo da porra. Aqui é a frente do estádio. Normalmente, em dia de Libertadores, lota isso aqui. Que hoje é dia de Libertadores. Eu tô todo arrepiado, porque a sinergia daqui é fodida. Todo mundo cola aqui na porta do estádio pra recepcionar o busão. Tanto da torcida adversária, quanto da torcida de São Paulo. Lembrando, rapaziada. Aqui é uma estádio de futebol. Então, mano, xingamento, isso é normal. O problema é a agressão, tá, mano? Não é pra ser normal o xingamento, mas a gente sabe que a emoção fala um pouco mais forte. Então, a gente acaba extrapolando, fala palavrão, manda tomar no cu. Então, ignorem. Porque é tudo da boca pra fora. Coisa de momento, coisa de emoção. Olha lá, olha lá, olha lá. O que? O que? Já acabou o folho. Olha o busão chegando. Rapaziada, agora sem perreco. É a hora que o busão tá chegando. Se liga, olha isso aqui. Olha lá o busão, olha lá o busão. Eu tava xingando até agora. Eu parei um pouquinho porque eu tenho que entrar no nível. Tá vendo aquele pessoal entrando no campo? São os argentinos que estão entrando. E a tradição tá cantando e vaiando no campo, olha lá. Arendtino, filho de puta! Irro de puta! Já acabou a voz, rapaziada. É a tradição tá cantando e vaiando no campo, olha lá o busão, 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 olha lá o bus Eu sou o baterista, sempre estarei contigo, já sempre vou te amar, filma o gol, filma o gol d'Oraça. Como essa bola não entrou? E é isso rapaziada, voltando agora do jogo, meia noite e meia, mãe acorda cedo. Foda mano, São Paulo perdeu, foi desclassificado na Praia Libertadores. A sensação é de tristeza, com a mistura de raiva, com a mistura de... sei lá. Só quem torce pra algum time ou curte algum tipo de coisa sabe o que eu to passando agora, e a vontade é de chorar, velho. É nóis, tamo junto na Alegrão da Estreza, na... foda. Mas agora eu parei pra almoçar aqui num restaurantezinho raiz, que eu gosto de almoçar, e olha os estouro das BM. Já to perto do autódromo ó. Vocês vão ver os estouro. Caralho, como é que... mano, olha que bom almoçar ao som de motos. Esse é o lugar perfeito pra se morar. Caralho, cadê os estouro das BM? Olha lá. Tá perto essa. Mano, o bagulho é aqui atrás, viado. Olha aí, viado, o bagulho é o dia inteiro, mano. Mas pra quem mora aqui deve ser osso, né? Sábado, domingo é o barulho das motos. Sei lá, quem não gosta, né? Pra gente que gosta, foda-se. Deixa. Mas bem que também tudo que é demais é foda, né? Já pensou o dia inteiro na cabeça? Vou falar pra vocês de uma coisa. O cheiro tá top. Só tem eu aqui. Ele já zerou toda a comida. Tinha só uma merrequinha, mas... Deu pra mim, velho. Ele falou que o pessoal chega aqui cedo, mano. Comida de gente de idade, tá ligado? Tipo de vó, mano. Tá com cheiro top. Vamos experimentar agora, né? Vamos ver se tá boa, né? Vamos ver. Esse é o rango. Tá uma porra. Aqui já é dentro do autódromo. E é lindo, mano. É muito lindo. Eu não sei nem pra onde eu vou. Eu acho que eu tenho que descer. Ah, eu nem sei se eu posso descer até aqui. Mas eu vou descer. Olha lá. Caralho, gente. Isso aqui é um parque de diversões, caralho. Vocês não tá ligado, mano. Mano, isso é um parque de diversão, velho. Olha o... Olha lá. Olha aquele vaguinho ali, né? Porra, mano. Porra, mano. Porra, que é muito rico, velho. Olha esse prédio. Cê é louco. Tô em choque. Rapaziada. Aqui são os boxes, mano. Olha lá. Olha esse milzona. Pra pista. Pra derreter. Pra morçar o bagulho. Cê é louco, mano. Que lugar louco da porra, viado. Dá pra ficar... Mano, dá pra se acabar, viado. Aqui. Cê tá maluco. Já viu Marquette ali. Marquette toca pra caralho, mano. Bichão. Ele tem costume. Ele tem hábito de andar na pista. Eu não tenho esse hábito. Eu tenho medo de cair na pista. Porque... Eu já ando forte naturalmente. Eu ando junto com o Marquette. Imagino que na pista... Eu não devo andar junto com ele a princípio, né? Mas... Se eu pegar, pegar, eu acho que eu consigo andar junto com a minha hornetinha do capeta. Preparado por aquele cara ali, ó. O meu gordinho, ó. Olha o preparador ali, ó. O meu gordinho. O meu gordinho preparador preparou a hornetinha do diabo. O Marquette sofre na mão da minha hornet, hein? O Marquette sofre. Não sofre não, viado? Na mão da minha hornet? Não sofre. Luquinhas, pra quem não conhece. E o mestre. E aí? E aí, papai? Fábio? Ele tá no cabelinho. Ó, clima. Vamos pintar, viado. Vamos fazer no Viano, não sou? Já sou, viado, inteiro. Vamos fazer a sobrancelha dele aqui. É, só a sobrancelha, velho. Só a sobrancelha, então, pai. Só a sobrancelha. Ai, eu não acredito nisso, pai. Eu não acredito. Puta, cara. E aí, dona? Pai, bagulho é louco, pai. Igualzinho, cara. Igualzinho. É o Marquette. Esse bolo foi tomar banho e começou a me imitar. Droga de chuveiro. Droga de chuveiro, cara. É dois Marquette, cara. Olha as equipes que vem toda produzida, olha lá. Eu só tomei uma, tipo, numa curva 3, tá ligado? Mas é tipo... Todos os boxes aqui, rapaziada. Todos... São todos os boxes. Acredito, cada box é de uma equipe, né? E cada equipe tem as suas motos, né? Tem várias motos da mesma equipe. E os caras andam no Superbike aqui. Aqui, tipo, é um bagulho e pica do pica, velho. E aí... Eu tô pra me derreter. É da rua mesmo. Ó que é a hora aí. Tá pra derreter aqui, né? Aqui é só rico. Aqui é com força, né? Tá melhor. Bora, bora, bora. Esse bagulho! A porra! Olalalalalalalala. Tá funcionando, vai, velho. Oxe, arregou? Ih, arregou, mano. Fez a curva a 30 por hora. Olha, mano. Eu queria um bagulho desse. Ô, carrega lá pra dar uns graus nesse negócio aí. É um moscão. Ah, demora 10 horas, velho. É louco, 10 horas. Ah, deixa quieto, é 10 horas. O que é que ele deixa? Ô, Pedro, vem cá, seu cuzão. Ó lá, Fabinho, pau comendo lá, ó. Sai fora, mano. Sai viada. Tenta não empinar. É fortinho, mano, o bagulho. É fortinho, mano, o bagulho. Vai, quero ver. É fortinho. Não tem trem! Não tem trem! Não tem trem! É, pô? Tem Mummy. Quem tá abriria desse que você quer? Ô, louco! Tem que ser o Dona, Pedro. Ficou dóado, Ficou dólares! gonna say experiencesasse ele. Tem que ser o Dona! Rapaziada, eu estou aqui para agradecer a BMW por abrir as portas para mim, certo? Hoje estamos aqui, conquistamos mais um sonho, estamos aqui, está até chovendo, pode filmar a chuva aí, câmera. Está até chovendo, ganhei uma moto da BMW top, você é louco, vou correr aqui agora. Fala aí, fala aí, não vou correr agora. Eu vou correr junto. Nós vamos correr junto, mostra a moto, espera aí. É aquilo louco. Você é louco, vocês têm que respeitar, vocês têm que respeitar que agora nós é da BMW. Vai se trocar agora aqui, vou para a pista, minha moto está pronta já, viu? Demorou, demorou, agora é só os caras ficam que vai acelerar. Filma aqui, filma aqui um pouco, pessoal do mundo aqui, pode filmar. Qual que é a sua moto aí? Qual que é a sua moto aí? Minha moto está escondida, vou me trocar aqui agora, vou colocar macacão e vou entrar na pista. Fechou a passeada? Fechou, fechou. Fechou aí. Fechou. 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 Fechou.